Olá, muito boa tarde. O Rio Grande em Movimento desta sexta-feira, 3 de maio, está começando e no programa de hoje você vai ver. Operações Casas de Areia investiga crimes de estelionato no litoral gaúcho. Gripe, campanha do dia D de vacinação, mobiliza grupos prioritários neste sábado em todo o país. E ainda saiba todos os detalhes da preparação da dupla Grenal para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro neste fim de semana. E ainda a previsão do tempo e as entrevistas aqui no estúdio. Fique com a gente, o Rio Grande se conecta aqui. Rio Grande em Movimento, oferecimento CEE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. Olá, boa tarde. A Polícia Civil realizou na manhã de hoje a Operação Casas de Areia. A ação investiga crimes de estelionato no litoral gaúcho. Foram seis mandados de busca e apreensão cumpridos em casas e escritórios de sócios e funcionários da empresa Bário, localizada em Porto Alegre. A Polícia Civil realizou na manhã desta sexta-feira a operação contra a construtora de imóveis, suspeita de praticar crime de estelionato no litoral do estado. A construtora é acusada de vender e não entregar mais de 550 casas na cidade de Imbé, Tramandaí e Xangrilá. A polícia investiga agora qual foi o destino do dinheiro das casas que não foram entregues. E após cinco meses de espera, presos de Novo Hamburgo e São Leopoldo recebem contêiner-celas. Dois contêiner-celas foram entregues ao Instituto Penal de Novo Hamburgo na tarde de ontem. A estrutura servirá para deixar os presos sobre custódia, que atualmente ficam algemados pelo lado de fora das delegacias. Cada contêiner cabe 16 pessoas. E agora sobre investimentos. Mais de 20 milhões de reais. Esse foi o recurso liberado pela Secretaria de Governança e Gestão Estratégica do Estado. O investimento será destinado à área de segurança pública. O objetivo é implantar 480 projetos para qualificar os serviços da Brigada Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros Militar e também do Instituto Geral de Perícias. 340 municípios serão contemplados com os investimentos. Na consulta popular, lá feita no ano passado, os projetos relacionados à segurança tiveram mais de 221 mil votos. Bom, a gente muda de assunto mais uma vez. Transformar vidas. Através do esporte. Pois é, essa é a ideia do projeto Gáritas, em Cachoeirinha, que utiliza o jiu-jitsu como uma ferramenta para mudar a vida de crianças e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade. O projeto Gáritas surgiu há 10 anos em Porto Alegre com o objetivo de transformar, através do jiu-jitsu, a vida de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Foi pelas mãos do professor Ezequiel Almeida que o projeto chegou em Cachoeirinha. Eu conheci o projeto Gáritas através do professor Eduardo Oliveira, que desenvolve esse trabalho. Ele teve problema com dependência química e começou a resgatar crianças. Como eu e minha esposa já fazíamos um trabalho semelhante aqui, nós nos juntamos com o projeto Gáritas de Porto Alegre para trazer para cá, para mesmo a filosofia. A filosofia do projeto é salvar vidas. Esse é o nosso objetivo. Então, por isso que nós estamos hoje aqui trabalhando com essas 60 crianças. O projeto atende crianças de 7 a 17 anos que treinam no horário inverso ao turno escolar. Mas não basta ser apenas um bom atleta. Para continuar no projeto, os alunos devem ter boa avaliação escolar e bom comportamento na relação familiar. Natielle Maciel, mãe do Eric, de 11 anos, fala da rebeldia do filho antes de participar do projeto. Antes do projeto, meu Jesus, era só Deus. Ele era um filho muito imperativo, ele não respeitava pai, ele não respeitava mãe. Eu tenho uma outra menina em casa de 3 anos, era terrível. Na escola, ele estudou 4 anos numa escola ali. Ele rodou 3 anos por não saber ler e nem escrever. Aí eu mudei ele para outra escola, também não conseguiu ler e nem escrever. Ele está com 11 anos. Aí depois que eu coloquei ele no projeto, agora até lendo e escrevendo ele está. Daí mudou 100% em casa, agora ele obedece pai, obedece mãe. Bom, mudou 100%. O jiu-jitsu mudou a vida dele. No último final de semana, os jovens puderam colocar em prática o que aprenderam nas aulas do projeto. Foi realizado em São Paulo o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu. O evento contou com a participação de 7.500 atletas de todo o país. Disciplina e questões técnicas foram os requisitos para embarcar nesta viagem. Das 30 crianças que participaram do campeonato, 18 trouxeram medalhas na mala. Além da boa classificação por equipe. Nós temos atletas com seis meses de treino que sagraram-se campeões brasileiros. Foram 18 medalhas no total, 8 medalhas de ouro, 5 de prata e 5 de bronze. E o desempenho deles junto com o restante da equipe nos rendeu o segundo lugar por equipe geral. Então é uma satisfação muito grande poder ver que eles das ruas estão se tornando grandes atletas. Para a Nathanielle Miller, nem mesmo as dificuldades atrapalharam o objetivo de competir e ganhar. Eu tinha machucado meu joelho e aí eu achei que eu não ia conseguir chegar lá e ganhar o primeiro lugar. Mas aí eu treinei e fiz a academia, fortalecimento para o joelho e consegui chegar lá e ganhar. É uma emoção muito grande ganhar, chegar lá e ficar em primeiro lugar. Apesar de ser um trabalho voluntário e não ter o apoio financeiro, Ezequiel conta com a esposa Andrea, colaboradora do projeto desde o início. É gratificante ver a garra deles, porque eles pegaram essa oportunidade e abraçaram. E eles têm essa garra, essa vontade de melhorar, de ter uma nova vida, de escrever uma nova história. Isso é muito gratificante. Bom, a gente segue aqui com o Rio Grande em Movimento. Logo mais você vai saber todos os detalhes da campanha nacional de vacinação. E agora a gente vai para a primeira entrevista aqui do Rio Grande em Movimento, que quem vai estar participando aqui com a gente hoje, vamos ver só, é a Silvana. Seja muito bem-vinda, Silvana. Silvana Ribeiro Martins, que é procuradora regional do trabalho. Seja muito bem-vinda aqui ao Rio Grande em Movimento. A gente mais uma vez aqui no programa de hoje muda de assunto agora, falando sobre uma das questões aí que cada vez mais é abordada, que cada vez mais a legislação, a gente pode dizer que bate de frente com isso, que é a questão do trabalho infantil. A gente, inclusive, tem um dado aqui, olha só esse dado lá da pesquisa do IBGE de 2015, que com certeza esse dado já deve ter crescido muito mais, mas é o último dado que nós temos aqui, que pelo menos quase 3 milhões de crianças e adolescentes estão sendo exploradas. Quando a gente fala nesse dado, que não é tão recente, a gente tem essa consciência disso, mas com a realidade que nós temos agora em 2019 e abordando o Rio Grande do Sul, qual é a relação que a gente pode fazer, como o trabalho infantil é visto, o que vocês observam em relação a esse assunto. Boa tarde, Silvana. Boa tarde, eu te agradeço a participação e é sempre muito bom a gente ficar presente na mídia para abordar essa questão. Então, você falou dos índices, que é o último penádia do IBGE, que é de 2015. Na verdade, são 2,7 mil crianças exploradas no Brasil. Mas, como é de 2015, a tendência, como a gente faz em relação aos anos anteriores, é a diminuição. E realmente isso ocorre pela conscientização da sociedade, toda a legislação pátria que nós temos que impede essa questão da exploração do trabalho infantil. Mas vamos dar uma recordada nessa questão, o trabalho infantil, o que seria o trabalho infantil. Inclusive, eu trouxe um material que eu faço questão, depois de encaminhar para vocês, todo o demonstrativo do trabalho que o Ministério Público está fazendo, o Ministério Público trabalha no Rio Grande do Sul, com várias outras instituições, que aborda essa questão. Então, seria o trabalho infantil, seria todo aquele tipo de atividade, que a legislação não permite no caso, seria no caso do Brasil, seria até os 16 anos incompletos, que não pode ter trabalho, atividade, digamos assim, profissional ou relacionada a áreas de produção, salvo na condição de aprendiz, que é um contrato de trabalho especial, que pode ser a partir dos 14 anos. Então, quando se fala da exploração desse trabalho, é a exploração dos direitos da criança e do adolescente, que estão previstos na nossa legislação. Toda uma legislação, não só esparsa, mas também internacional, adotada pelo Brasil. O Ministério Público trabalha, ele tem, desde o ano de 2000, nós temos uma coordenadoria específica de combate ao trabalho infantil, que é a cor de infância. E nós temos várias áreas de atuação. Mas, sim, desde o início, no Rio Grande do Sul, nós já viemos, eu fui a primeira procuradora que trouxe essa questão dessa coordenadoria aqui para o Rio Grande do Sul, mas que foi implantada em todo o Brasil, que tinha como meta a questão de acabar com a exploração do trabalho infantil. É muito difícil? Sim. Estamos conseguindo? Sim. Mas, assim, nós precisamos também da população. Porque a gente trabalha com denúncias, com vários tipos de atividades que a gente pode colocar depois para vocês, mas que se não tiver a conscientização da população, fica muito difícil. Que tipos de atividades, por exemplo, o MPT faz para justamente ter esse processo de conscientização tão importante que você acabou de falar para a gente? Sim. Por exemplo, nós temos três áreas de atuação, que hoje em dia é o foco da aprendizagem profissional, que são os adolescentes, porque criança é até os 12 anos, pelo estatuto da criança e adolescente. Então, a partir dos 14 anos até os 24 anos, salvo se tiver uma situação especial, esse adolescente, ele pode se encaixar na questão da aprendizagem profissional. Retira aquele jovem, geralmente em situação de pobreza, porque o trabalho infantil está muito ligado à pobreza, né? Por isso que a gente diz assim, essa última penagem de 2015, se tem a pretensão que vai diminuir o número, mas se nós começarmos a pensar que a pobreza está aumentando, e toda essa situação do Brasil como um todo, e a precariedade que está tendo nas fiscalizações em função de falta de verbo, mas é uma questão do governo, então eu não vou colocar aqui. Nós podemos dizer que essa é uma situação que talvez a questão da aprendizagem, ela está dando um retorno, né? O Rio Grande do Sul está muito bem, obrigado, na questão da aprendizagem. Nós temos um fórum específico de aprendizagem, que eu faço parte, junto com auditores fiscais do atual Ministério da Economia, né? Nós temos uma auditora fiscal, que é a Denise Brambila, que fizemos um trabalho há mais de 20 anos juntos, e hoje nós temos várias instituições trabalhando junto nesse fórum. Então nós estamos já no quarto lugar, quer dizer, no quarto lugar no sentido da potencialidade. Então muitos jovens foram, saíram daquela zona difícil, estão conseguindo entrar no mundo do trabalho, saíram da capacidade do ócio, do vício, estão tendo condições de capacitação de voltar, isso é muito bom. Então esse é um tópico que nós estamos atuando no Ministério Público do Trabalho. Em outros dois tópicos, seria a questão da educação, que nós estamos fazendo um trabalho já, é o sexto projeto que nós temos, do MPT na escola, que eu também trouxe material para você, que é muito importante, porque aí é o educador. Nós estamos levando para a escola o que é um trabalho infantil, os malefícios do trabalho infantil, é muito importante o professor. O professor vai saber por que aquele aluno não veio mais na aula. Ele consegue entrar na questão da casa até, da moradia do aluno. E aí nós envolvemos o Ministério Público Estadual para ver se não tem a questão do vício, da exploração. São todas questões que nós estamos abordando. Então eu acho que é muito importante isso. E também a questão de políticas públicas. Então, nesses três tópicos, nessas faixas, nós estamos atuando. E pelo que eu te falei, tu viste assim, como não é, digamos assim, engessado. Nós temos um trabalho que é como se fosse um guarda-chuva de atuações na rua em função desse trabalho infantil que está na rua, que está na agricultura, que é a grande situação do Rio Grande do Sul. Eu ia te perguntar quais são as áreas mais exploradas. Na verdade, nós não podemos dizer que pelo Rio Grande do Sul é nesta área. Não. Até pela própria influência da influência europeia que nós tivemos no Rio Grande do Sul. Então, assim, é muito difícil a gente combater isso. Porque tem aquelas questões, ah, meu filho trabalhou cedo, e aí ele está acostumado a trabalhar, é bom, inobrece. Desculpa. Isso, se a gente parar para pensar em todos os malefícios que tem, a gente consegue combater isso tranquilamente. Então, assim, no Rio Grande do Sul não é só uma área, certo? São várias áreas diversas em relação à atividade econômica. Eu gostaria, Silvana, de te agradecer pela participação, pela presença aqui no Rio Grande do Movimento. Até eu vou pedir para o pessoal colocar aqui embaixo o site oficial em que as pessoas podem fazer a denúncia. é o mpt4.mpt.mp.br. Então, ó, mpt4.mpt.mp.br. Então, todas as pessoas que tenham aí a possibilidade, enfim, de ver alguma situação, façam a denúncia. Tem todas as orientações, né, Silvana? Sim, tem um link ali, pode ser até uma denúncia anônima, sem nenhum problema. O importante é denunciar. O importante é denunciar e precisamos da sociedade para resolver essa questão. A participação conjunta aí, com certeza, faz toda a diferença no trabalho de vocês. Muito obrigada, então, Silvana, pela participação aqui no Rio Grande do Movimento. A gente vai para um rápido intervalo e nós voltamos já, já. Ribeiro Neto e as Verdades da Bola Agora, aquela hora que o Colorado, que o torcedor tricolor também quer saber, do Ribeiro Neto, as Verdades da Bola. São os dois. Estou me arrumando a complicação, porque aqui é metade de uma e metade de outra. Tu sabe disso? Essa dualidade aqui... É, eu amei. Eu brinco muito que nós moramos num galpão, né? A nossa aldeia, a terra do Asterix e do Obelix, né? Nós somos os gauleses, né? Resistentes, né? A tudo e a todos, né? E o bairrista de uma barbaridade, né? Tudo bem? Tudo bem, Ribeiro Neto. Com o senhor. Com o senhor, como está? O que é que a senhora está linda, está assim, charmosa. Desculpe, você não está, você é, entendeu? Olha só. Está querendo me agradar, porque ainda estou triste com o Grêmio, né? Então, preciso de um pouquinho de atenção. O teu jogo importante agora é na próxima quarta-feira. Pois é. E até lá? Até lá nós temos o Campeonato Brasileiro e o Internacional pega amanhã o Palmeiras e São Paulo. Vai estar jogo. Aliás, nós temos dois grandes eventos amanhã. No sábado. Primeiro você vai, Colorado, né? E o Grêmio já vai secar, né? Inter e Palmeiras. Sete da noite. E depois, terminou o jogo, você já vem para RDC TV. Porque nós vamos transmitir com feito! O retorno de Paulo Brito, as narrações. O clássico brapel de futsal. Nós estaremos lá em Pelotas aguardando você, hein? Então, fiquem ligados aí. Olha aqui, o Inter pega o Palmeiras, jogão de bola. O Palmeiras é confronto direto, porque é adversário direto na busca pelo título. E o Internacional vai para essa demanda. Nós vamos deixar que o Guilherme Passos conte aí como é que está a preparação colorada. O Campeonato Brasileiro. Um jogo decisivo atrás do outro. Para o Internacional, o Flamengo já ficou para trás. Agora, eu te confesso o seguinte. Que a cabeça que eu tenho é para pensar no Palmeiras já. Eu saio de um jogo que eu não consigo nem comemorar direito, porque eu já tenho que pensar na próxima partida, ver quais são as situações, quais são os jogadores. É, o foco todo agora é no Palmeiras. Amanhã à noite em São Paulo. Para o confronto que antecede o jogo contra o River na Libertadores da América, só vai ficar de fora quem realmente não tiver condições. Falei pontuais, específicas. Mas quem puder jogar, quem puder repetir o jogo com qualidade física, mental, tudo vai repetir o jogo. O treinador, se precisar, tem grandes opções no banco. E uma delas é Martim Sarrafiore, o jovem que decidiu o jogo contra o Flamengo. E como no Brasil o calendário do futebol gira muito rápido, o Internacional já tem cabeça também na Copa do Brasil. E o Brasil, ontem, conheceu o seu adversário nas oitavas de final. E é o Paysandu. Os jogos serão realizados nas últimas semanas de maio. E até lá, tem muita bola para rolar. É, o Inter pega o papão da Curuçu, que é o Paysandu. Alguns diriam o Paysandu, para quitar qualquer rima. Mas enfim, isso aí não é bobagem, não é bobagem. Então, assim, de qualquer maneira, eu quero dizer para vocês o seguinte. Jogo difícil, o Palmeiras poupou os jogadores no meio da semana e pá, patou com o CSA. Então, vai tudo com o que tem de melhor, vai ser um baita jogo. E o Internacional vai poder jogar da maneira que mais gosta. Esperando o Palmeiras, segunda bola, marcação, saindo com velocidade no contra-ataque. Eu estou otimista, estou otimista em relação ao Internacional. Vamos ver aí como será a torcida, a reação da torcida colorada, né? Já o Grêmio é um caso à parte. Observem bem. Aliás, deixa eu dizer que o Pedro Oliveira... Alô, Pedrinho Oliveira! O nosso mimoso retorna do departamento médico. Ele é uma criança, né? Coisa boa. O cara que tem catapora, tem criança ainda, né? É neném, né? É neném, é o nosso neném, né? Então, o Pedro Oliveira já está recuperado, está de volta e conta. Que história é essa do Grêmio aí, que teve um planejamento, lá poupou e tal. E agora, contra o Fluminense, como é que vai ser? Conta aí, Pedrinho. Jogando contra o Santos, no último domingo, Renato Portaluppi resolveu usar os titulares na arena. O resultado não foi o esperado. Uma derrota para o time paulista. A estratégia contra o Havaí no meio da semana foi diferente. Time misto. Mas, mais uma vez, um resultado nada agradável. Agora, o tricolor se vê numa posição desconfortável. São cinco pontos de diferença dos líderes. São Paulo, Atlético Mineiro e Santos. Mesmo assim, o time não deve ter força máxima contra o Fluminense, no domingo. Porque a partida mais importante para o Grêmio é na quarta-feira, contra a Universidade Católica. Jogo que vale a classificação para a próxima fase da Libertadores. Com isso, o time que enfrenta o Fluminense deve ter... Paulo Vitor no gol, Léo Gomes na direita, Paulo Miranda e Michel, os zagueiros, e Juninho Capixaba na esquerda. Tassiano e Matheus Henrique, os volantes. Montoya, Luan e Diego Tardelli no meio de campo, junto com Felipe Vizão no ataque. A verdade é que agora, mesmo com um time misto, o tricolor não pode tropeçar mais uma vez no Brasileirão se não quiser abrir oito pontos de diferença para os líderes do campeonato. E aí vai ficar comprometido. Então, todo aquele discurso do Grêmio, ah, porque agora o brasileiro, não sei o quê. Aí isso é filho da falácia. É. Então, na prática, o Grêmio já está a cinco pontos do líder, com duas rodadas. Então, aí, meus amigos, aí é complicado. E eu vou recomendar ao Grêmio que jogue mais bola. Jogue mais bola. É óbvio que o torcedor é passional, né? Venceu está bem, perdeu está ruim. Nós temos que ter uma outra análise, mais racional, né? É o nosso ofício. Então, assim, o Grêmio, repito, tem um problema seríssimo na sua mecânica de jogo. E é por isso que Luan fracassou, Maicon está fracassando. Por quê? Porque esses dois jogadores, em especial, são a referência dessa mecânica de jogo que virou previsível, facilmente marcável. E quem sofre mais são os jogadores referências do padrão. No caso específico, Luan. Especialmente Luan, né? Porque o Maicon ainda faz a saída de jogo, ele se livra da bola rápido. E o Luan, que é o responsável por uma parte muito importante do setor ofensivo, acaba sofrendo mais. E é por isso que caiu de produção. Então, vejam bem que a queda do Luan não é tão simples assim. Ah, não está jogando nada. Ah, não quer. Não, não é isso. Cabe ao Renato agora... Alô, Renato! Agora eu quero ver o Renato treinador. Por quê? E também não vou tapar o sol com a pedeira. O Renato herdou um padrão de jogo do Roger e, com competência, é claro, fez o Grêmio melhorar. Deu competitividade ao Grêmio e o tornou campeão. Agora, bom, agora o Renato está sozinho. É dele a responsabilidade de meter a mão e reinventar o Grêmio. Alô, Renato! Agora é a tua hora, meu bruxo! E alô, torcedor tricolor que vai ficar na atenção, né? Conhece algum torcedor gremista que está muito nervoso, hein? Meu pai, né? O Miro, né? O Miro, né? Esse é o Miro, meu Deus do céu. O Miro. O Miro está nervoso. Está nervoso. Está bem. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver como é que vai ser, né? Com certeza, a nossa equipe de esportes vai estar acompanhando todos os detalhes aí sobre os desdobramentos. Mais alguma informação? Repetindo. Sábado, a partir das 8h45 da noite, entramos no ar aqui no 52424 da NET e em todas as ferramentas digitais, direto de pelotas, com o clássico brapel de futsal. É pra gente! Feito com o nosso Paulo Brito, que aliás vai estar agora daqui a pouquinho, a 1h da tarde, no Virando Jogo com o Rogério Amaral. Então, fica todo mundo ligadinho na programação da RDC-TV. Ribeiro Neto, muito obrigado aqui pela sua participação, pelo seu estilo aqui nesse cestouro. Olha aqui, roda entre nós aqui. Vamos fazer aquela... É assim, você vira pra lá e eu vira pra cá. Não, vira pro outro lado. Ah, assim, assim. Ah, tá. Olha só. O que vocês acham? Assim? Dá um flash aí. Fechou? Assim. Já tiraram a foto? Então tá bom, a gente vai pra um rápido intervalo e o Rio Grande do Movimento volta já? Já. Já. Ribeiro Neto e as Verdades da Bola Estamos de volta com o Rio Grande em movimento e aqui em Porto Alegre um adolescente foi baleado por um colega numa instituição na Zona Sul. O jovem de 15 anos foi atingido no quadril e levado ao hospital de pronto-socorro. O ataque ocorreu em uma escola no bairro Vila Nova, na Zona Sul de Porto Alegre. O estudante foi baleado por um colega de 13 anos e atingido no quadril. Ele recebeu atendimento do SAMU e foi encaminhado ao hospital de pronto-socorro. A prefeitura de Porto Alegre emitiu nota afirmando que, abre aspas, ao tomar conhecimento do fato, a administração municipal acionou imediatamente os seus serviços para dar suporte à instituição de ensino e aos familiares dos estudantes envolvidos, fecha aspas. O quadro do jovem baleado é estável e ele não corre risco de morte. E as aulas na escola foram canceladas na tarde de ontem. O autor do disparo, esse adolescente de 15 anos que escondeu a arma depois do ocorrido, foi levado pela Brigada Militar ao Departamento Estadual da Criança e do Adolescente, o DECA. A motivação do disparo ainda é desconhecida. E uma ação ostensiva da Polícia Civil recuperou três carros roubados na região metropolitana de Porto Alegre. E também três pessoas foram presas. A Polícia Civil realizou duas operações na capital e em Sapucaia do Sul, na região metropolitana. Na ocasião, os policiais conseguiram recuperar uma caminhonete Mitsubishi L200 e um Toyota Corolla. A ação é decorrente do monitoramento realizado pelo DEIC em Porto Alegre e em municípios vizinhos. Além dos veículos, dois homens foram detidos, um de 19 e o outro de 39 anos. Bom, e agora a gente muda de assunto porque agora é hora da previsão do tempo. Vamos ver aí como será a previsão para esta sexta-feira aqui em Porto Alegre e também em outras regiões do Estado? Confira. Em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre, sol com nuvens de manhã e pancadas de chuva a qualquer hora do dia e à noite. Mínima de 16 e máxima de 28 graus. Em Bagé, na região da Campanha, sol com muitas nuvens durante o dia. A chuva deve aparecer a qualquer hora. Mínima de 14 e máxima de 25 graus. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 15 e 25 graus. Dia de sol com pancadas de chuva a qualquer hora. A chuva também pode aparecer na parte da noite. Lajeado no Vale do Taquari tem sol com nuvens durante o dia e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 18 e máxima de 29 graus. Em Cruz Alta, no noroeste do Estado, a mínima é de 19 e máxima de 22 graus. Sol com períodos de nublado durante o dia e chuva a qualquer hora. Mínima de 19 e máxima de 22 graus. E neste sábado, no país inteiro, acontece o dia D de vacinação contra a gripe. E principalmente os grupos prioritários deverão ir às salas de vacinação para se imunizar contra a doença. Em campanha contra a gripe, o Ministério da Saúde promove neste sábado o dia D de vacinação em todo o Brasil. No Rio Grande do Sul, serão mais de 1.800 postos de saúde realizando atendimento em todo o estado. De acordo com a Secretaria da Saúde, são quase 4 milhões de pessoas que fazem parte do grupo de risco e que devem se vacinar. São crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, idosos, povos indígenas, trabalhadores da área da saúde, professores e portadores de doenças crônicas. Aqui na capital, o transporte público terá passe livre durante todo o sábado. E a gente segue aqui com mais entrevistas no Rio Grande do Movimento. E agora a gente vai falar sobre a Lei Lucas. Pois é, instituições privadas, escolas, enfim, de acordo com a lei, há uma determinação de que esses espaços estejam preparados com os primeiros socorros para fazer os atendimentos em caso de uma necessidade. Quem vai falar um pouquinho para a gente aqui é a Neuza Zlebomsky, que é bombeira civil e também atua já nesse setor diretamente, nessa área já há bastante tempo. Vai falar um pouquinho da importância dessa lei desde que ela foi criada, né, Neuza? Eu queria que tu explicasse um pouquinho e também sobre a parte de como que esses ambientes podem se preparar, estar preparados, porque a gente nunca sabe quando que uma situação assim pode acontecer, né? Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pelo espaço aqui. Realmente, a Lei Lucas, ela veio para sanar uma necessidade, né? Ela é uma lei federal, né? Lei 13.722 de 2018, entrou em vigor neste ano, né? E ela veio para trazer uma obrigatoriedade de capacitação em primeiros socorros nas escolas públicas e privadas de educação infantil. Os nossos acidentes com as nossas crianças no Brasil são a primeira causa de morte. 4.500 crianças vão a óbito todos os anos por causa de incidentes. Em torno de 122 mil crianças são hospitalizadas todos os anos devido a alguns acidentes e, principalmente, pela falta de um suporte básico em primeiros socorros. Há uma necessidade muito grande de profissionais, professores, funcionários, recreacionistas, babás, desses locais que trabalham com crianças, de ter esse conhecimento, né? Essa lei, então, ela traz toda a obrigatoriedade, traz todos os parâmetros, os conteúdos, né? Saber detectar os riscos, saber verificar os sinais que uma criança está tendo, se é uma emergência, se é uma urgência e também como proceder, né? A forma correta de proceder. Muitas vezes, o profissional que tem o conhecimento em primeiros socorros, ele salva uma vida. E como proceder numa situação como essa? Até mesmo os próprios profissionais e as pessoas que diretamente não são as profissionais, mas lidam ali com uma situação, o que fazer? Perfeito. Na sua grande maioria, nós orientamos que seja feito um curso de primeiros socorros, né? A Lei Lucas, ela traz orientações para que seja um curso de 5 a 8 horas, né? Porque os primeiros socorros, eles têm muitos detalhes, né? Mas são detalhes e procedimentos fáceis. Então, é necessário que seja feito um curso, que seja feito as práticas. O curso deve ser presencial, né? Que onde se aborda todos os sinais, todos os sintomas, onde tem equipamentos para fazer todas as manobras, por exemplo, de desengasgo, manobra de RCP, que são causas geralmente fatais. Então, é necessário que o profissional, para se preparar, ele vá até uma entidade, ele vá até uma empresa, ou ele chame o profissional para dar o curso ali na sua empresa, e daí ele tem todo o conhecimento para atuar no básico. Perfeito. Eu vou pedir agora, inclusive, para a nossa produção colocar aqui uma imagem na tela, aqui, para a Leusa poder falar um pouquinho para a gente, explicar um pouquinho. E eu também quero que, em seguida, você conte para a gente um pouco se você já presenciou alguma situação. Mas olha ali, Leusa, por exemplo, o que você está fazendo com esse tipo de demonstração, os detalhes? Ali, nós estamos fazendo uma demonstração de uma manobra de desengasgo, chamada de manobra de remlis, em crianças até um ano de idade. Essa criança, geralmente, vai se engasgar com uma papinha, com leite materno, e a gente vai pegar e colocar ela no nosso braço, de uma maneira bem firme, e vai dar cinco batidas nas costas dela, e depois, mudando a posição para outro braço, a gente faz as manobras de RCB, reanimação cardiopulmonar, porque o bebê, até essa idade, ele tem uma deficiência muito grande de oxigênio. Então, precisa dessa reanimação. Com certeza. E já presenciou alguma situação, assim, bem complicada, que tu possa até explanar aqui para os nossos telespectadores, dar alguma dica também? Com certeza. Essa parte que a gente fala dos primeiros socorros, elas não se aplicam somente dentro das escolas. Todos os pais, todas as mães, deveriam se preocupar também em ter esse conhecimento, ter essa cultura, porque um acidente vai acontecer em qualquer local, não só nos locais que tem um profissional capacitado. Eu trabalho como socorrista voluntária, nós fomos chamados muitas vezes a diversas ocorrências, mas, por exemplo, no meu dia a dia, dentro do meu condomínio, à porta da minha casa, uma senhora, desesperada, uma mãe, com o seu bebê de três meses, bateu lá em casa, sabendo que eu atuo nessa área, e o bebê dela estava sufocando com a parte do leite materno, que simplesmente coalhou e ficou na garganta. E a gente acabou praticando as manobras de primeiro socorro, manobra de remis, perdão, que foi demonstrada agora há pouco, e o bebê se desengasgou facilmente. Essa manobra, inclusive, ela é muito recomendada pela Sociedade Americana do Coração, que é quem traz as diretrizes da reanimação cardiopulmonar. Então, muito importante esse assunto ser levantado, até mesmo nesses ambientes, para que as pessoas saibam como proceder, como a gente viu ali o vídeo, é um interesse não só do próprio profissional, mas em uma situação de risco, para que um responsável, alguém possa agir, não é mesmo, Neuza? Exatamente. Nós, inclusive, fazemos palestras públicas, nós disseminamos o conhecimento para todos os profissionais e para o público em geral. A gente promove eventos, a gente faz participações, a gente promove cursos. Agora, no dia 25 de maio, nós estamos promovendo mais um desses eventos, onde está aberto ao público em geral, para que mais e mais pessoas conheçam sobre esse assunto e saibam a importância, porque o Brasil é muito carente ainda nessa parte prevencionista, que pode, inclusive, salvar uma vida. E de que forma que os pais podem exigir, por parte da escola, em ter estes primeiros socorros? De que forma que os pais podem se dirigir até a uma instituição, saber se está tudo dentro dessas normativas, até mesmo da própria Lei Lucas? Perfeito. A lei por si só, ela não vai salvar uma vida, né? Mas um pai, uma mãe, pode chegar e perguntar para a sua escola, para diretores, para professores, quem está capacitado ali dentro para os primeiros socorros? Além do mais, também, um pai, uma mãe, pode perguntar onde é que está a certificação, que deve estar colocada no local visível, dentro dessas instituições. Mas o simples fato de questionar já é uma grande coisa, né? A gente tem que perguntar, né? Nós temos que questionar, porque a lei está ali. Mas quem vai fazer com que a lei funcione, com que os primeiros socorros sejam difundidos, com que mais e mais pessoas saibam disso? São os pais, são as mães, são as pessoas que estão interessadas na preservação da vida. E os tipos de ocorrências mais comuns nas escolas, por exemplo, né? Que as pessoas podem acabar se deparando, observando isso, e que já podem até ficar de alerta mesmo para que, de que forma agir também. Mas as principais ocorrências comuns aí nas escolas? Uma das ocorrências mais comuns, que inclusive deu origem à lei Lucas, é o engasgamento, né? A lei Lucas surgiu porque o Lucas Zamora acabou engasgado com um pedaço de salsicha de um cachorro quente. E a mãe dele entrou nesse movimento, né? Nossa! Outra coisa também que acontece bastante, ferimentos, né? Dependendo do ferimento, ele pode ser uma hemorragia severa. Traumatismo crânio e cefálico, que é quando a criança bate a cabeça, daí ela acaba tendo sonolência, ela acaba tendo vertigens. Por exemplo, nas aulas de educação física, acredito que seja muito comum, né? A infância, ela é muito tenra no conhecimento, né? Nas brincadeiras, nas descobertas. E as crianças estão com toda energia, né? E é nesses momentos que acontece o acidente. E muitas vezes o acidente é simples, só que ele acaba se agravando porque não tem um profissional que saiba dar um suporte. Pois é, eu ia até te perguntar isso. Qual seria o cenário ideal, padrão, assim, né? E a nossa realidade está muito distante disso. Ainda as escolas são carentes nesse sentido. O olhar até para a própria lei Lucas, né? Na prática mesmo, né, Neuza? É, o cenário ideal seria que todas as escolas capacitassem os seus funcionários, os seus professores, não somente atendendo a lei, aquele número mínimo de um terço do seu quadro, né? O ideal é que as escolas procurassem esse conhecimento, né? Infelizmente, ainda a gente vê uma morosidade, né? Uma acomodação muito grande. Muitas vezes a gente questiona se esses estabelecimentos estão esperando que alguma tragédia aconteça... Aconteça, né? Para procurar daí se adequar. Infelizmente, a gente trabalha assim aqui no Brasil, né? Mas eu acho que é o momento, essa lei veio no momento para mudar esse cenário, né? Para que as pessoas se antecipem, para que as pessoas não chorem uma tragédia como aconteceu com a mãe do Lucas Zamora, né? E nas palestras, eu queria que tu falasse um pouquinho, né? O que que tu aborda? Quais são os temas principais, né? Porque, claro, tu é uma profissional, mas transmitir isso para pais, professores, pessoas que são de outras áreas, mas que têm a capacidade também de promover uma situação ali de socorro, né? Para alguma criança que tenha essa necessidade. Nas nossas palestras, nós acabamos abordando um contexto geral, né? Nós falamos um pouco sobre a lei Lucas, sobre a obrigatoriedade, sobre as exigências, sobre as penalidades, né? Nós damos todas as informações e abordamos também algumas das principais causas de acidentes, né? E mostramos alguns procedimentos, mostramos como agir em alguns casos, também detectar o cenário de risco, né? Muitas vezes a gente está no cenário e a gente não enxerga os riscos, né? Então, isso é uma coisa que a gente acaba passando como alerta para os pais, para os professores e para quem mais estiver ali, né? Além disso, nos nossos cursos, nós também detalhamos tudo isso. Nós buscamos a prática, nós temos uma vivência muito grande, a nossa equipe tem uma vivência muito grande nos primeiros socorros. E a gente busca também passar toda essa vivência em aulas muito práticas, muito dinâmicas e até, de uma certa forma, um tanto quanto lúdicas, para tornar o aprendizado mais leve, né? Sim. Mas sem esquecer o objetivo principal, que é preservar a vida. Até porque é na prática, realmente, que as pessoas vão conseguir, né? Fazer uma abordagem melhor, enfim, e ter um resultado positivo, né? A gente continua aqui com as perguntas, eu quero que tu fale um pouquinho agora em seguida sobre as penalidades, mas eu já vou aproveitar e mandar um alô aqui para a Solange, para a Maria Meng, Tiago Pereira, a Carla Vizal também está acompanhando aqui a gente, a Nari Fontes, o Juarez Franco, a Larissa Matos, o Walter Araújo e também a Rosane Menegazi, que disse show, ela inclusive falou aqui que é um ótimo assunto, né? Sobre as penalidades, né? Como é que funciona em relação a isso? Como é que procede? Perfeitamente. A Lei Lucas, ela já traz uma série de penalidades, né? Num primeiro momento, se a escola não se adequar, vai ter uma advertência, né? Só isso já é uma coisa bem ruim, porque acaba denegrindo a imagem de uma escola, né? Por que ela teve que levar uma advertência? Em segundo plano, vem as multas, né? Que parte de 5 mil reais e daí tem uma reincidência. Aqui eu deixo um comentário que muitas vezes a gente apresenta uma proposta e as escolas dizem que o valor a ser investido é um pouco alto, né? Mas a multa, às vezes, é muito mais e, consequentemente, é o reflexo da sua imagem, né? E, por fim, uma das penalidades mais severas que tem é a cassação do alvará ou da permissão de funcionamento do estabelecimento, né? Então, muitas vezes, isso pode acontecer e acaba com aquela escola, com aquele estabelecimento que não cumpriu uma exigência tão fácil, né? Perfeito. E como que os pais, nos casos das escolas, por exemplo, podem se posicionar se a escola não der um retorno, não tiver, né? Todo esse cenário de segurança para os alunos, os pais podem ir aonde? Como que podem até, de alguma forma, denunciar, né? Porque se há legislação, há um regramento, esse regramento tem que ser feito na prática, né? Os pais, eles têm uma força muito grande, né? Em relação ao cumprimento dessa lei e eles devem realmente exigir que a escola se posicione, que a escola tome as providências, que a escola capacite os seus funcionários e os professores, né? A partir do momento que uma escola não entrar de acordo com a legislação, ele pode fazer uma denúncia para o Ministério da Educação e Cultura, para o MEC, né? E, perdão, eu falei Educação e Cultura, não, para o MEC mesmo. Diretamente para o MEC, que é o setor responsável, né? Exatamente, para que faça uma notificação, porque é o MEC que, a partir de agora, também será um dos órgãos que vai fiscalizar. Com certeza, Neuza, eu quero te agradecer aqui pela participação no Rio Grande Movimento. Lembrando, tá, que a Neuza oferece as palestras, os cursos, até a Solange Fernandes colocou aqui, ó, vontade de fazer esse curso. Então, as palestras, todas as informações podem ser diretamente com a Neuza, tá? Inclusive, no dia 25 de maio, né? Vai ter uma próxima edição da palestra, das 8 horas da manhã ao meio-dia. E o telefone de contato, vou passar aqui para o pessoal, você pode anotar. A live fica gravada aqui, dá para voltar depois, pegar e anotar com calma. É o 997075097. Vou repetir, 997075057. Então, para quem tem vontade de conhecer mais sobre esse assunto, entender um pouquinho mais e fazer o curso, pode pegar todos os detalhes com a Neuza. Neuza, obrigada mais uma vez pela participação. Eu que agradeço. A gente agradece também. O Rio Grande Movimento volta já, já. A gente segue aqui com mais entrevistas no Rio Grande Movimento. E olha só, entre os dias 20 e 22 de junho, vai acontecer o 15º Congresso Sul Brasileiro de Oftomologia. É isso mesmo. E quem vai trazer os detalhes sobre esse evento, os temas que serão debatidos, é a Isabel Cardoso, que é presidente da Sorrigues. Isabel, seja muito bem-vinda ao Rio Grande Movimento. E de cara, eu já quero te perguntar, o que é esse Congresso? Para que ele foi criado? Já está na 15ª edição. Os temas abordados? Boa tarde. Boa tarde. É um prazer para mim estar participando do programa. O Congresso, na verdade, ele é um grande congraçamento de todos os oftalmologistas do Sul do Brasil. Ele é feito e promovido pela Sociedade Sul Brasileira de Oftalmologia e esse ano acontece aqui em Porto Alegre, promovido pela Sorrigues, que é a Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul. Nós decidimos fazer esse ano uma coisa totalmente inovadora, diferente, inédita no Brasil, na área de oftalmologia. Por quê? Nós vamos fazer o Congresso num formato de arena. Então, será uma arena... Não sei se aqui é possível ver, mostrar. Pode ser. Vamos pedir aqui para os meninos aqui mostrarem. Ó, meninos. Nós temos uma arena 360 graus. Olha que bacana, uma estrutura, então, bem ampla, né? Uma estrutura totalmente diferente. Uma arena 360 graus com três palestrantes simultâneos. Então, toda a plateia vai estar usando fones de ouvido para poder escolher aonde quer assistir, que palestra que quer assistir. Perfeito. E nós teremos, o que é o grande diferencial, várias, entre as novidades que serão no Congresso, nós teremos 14 palestrantes internacionais. Para um Congresso regional, que não é o Congresso Brasileiro de Oftalmologia, esse é um número bastante elevado de palestrantes. Nós temos conferencistas que vêm de Singapura, da Rússia, da França, da Áustria, do Canadá, dos Estados Unidos e alguns da América Latina. Então, também há toda essa, vamos dizer, mobilização de profissionais do mundo inteiro. E por que trazer profissionais de tantas áreas, de vários lugares, com visões diferentes? O porquê disso, essa mobilização, Isabel? Porque o tema principal do Congresso é a inteligência artificial e oftalmologia. Então, nós buscamos trazer essas pessoas que são ícones, que são referências no mundo nesse assunto. Esse palestrante que vem de Singapura, ele é o chefe do maior centro de pesquisa de inteligência artificial lá e ele desenvolve inteligência artificial para o Google. Então, eles vão nos mostrar programas novos, máquinas novas que existem, que ainda muitas nem foram lançadas, nem estão disponíveis ainda comercialmente, mas que já estão em pesquisa e que vão ajudar o trabalho médico. A gente, às vezes, pensa, será que a inteligência artificial vai substituir o médico no futuro? Na verdade, não. Na verdade, vai ajudar o médico, porque vai ajudar em que faça um diagnóstico mais preciso ainda ou que o diagnóstico seja mais rápido ou mais específico. O trabalho do médico, por enquanto, ainda, com toda essa inteligência artificial que já existe nos dias de hoje, é insubstituível, mas pode ser aprimorado com essa tecnologia. E é isso que a gente quer. Com certeza. Aqui o pessoal está dizendo, a Elis disse, parabéns, ótimo tema. A Cíntia também disse, parabéns. O programa está show, o Leonardo Costa acabou de entrar. Lembrando que todo mundo, ó, gente, eu estou aqui fazendo a entrevista no estúdio com a Isabel, mas eu estou aqui no meu celular também acompanhando a exibição do programa. Você pode aqui escrever o seu comentário, mandar sua mensagem, a sua pergunta ao longo das entrevistas, porque além aqui dos canais 24 e 524 da NET, a nossa programação da RDC TV está no Facebook, está no Twitter, está no Instagram. É tudo arroba RDC TV digital. Continuando aqui contigo, Isabel, e eu quero que tu fale um pouquinho mais a respeito sobre as demandas, né? Se vocês estão trazendo esses assuntos, se serão pautados agora na 15ª edição, é porque há uma demanda, como tu falaste. O trabalho do médico, ele não tem como deixar de acontecer a parte prática. Então, é uma forma de aprimorar mesmo todas essas tecnologias, essas inovações mesmo, né, no setor da medicina. É verdade, nós temos uma grande demanda que é o seguinte, não adianta o médico estar fazendo o seu trabalho ali dentro do consultório ou um médico que trabalha no serviço público, que está num serviço de SUS, e o governo não dá uma estrutura. Às vezes o médico sozinho, ele não pode fazer milagre, ele precisa de uma estrutura para trabalhar. E para nos ajudar nesse detalhe, em políticas públicas de saúde ocular, nós vamos ter um debate super especial, que será, acontecerá na Arena, no meio-dia, numa sessão de uma hora e meia, com a presença de vários parlamentares. Então, nós já temos confirmados dois senadores, o senador Lazia Martins e o senador Heinze. Que bacana! Nós já temos confirmados o deputado federal Bibo Nunes, a deputada federal Lisiane Bayer, o deputado federal que é oftalmologista Irã Gonçalves, e também inúmeros deputados estaduais, como o doutor Tiago, que é médico, o Giuseppe Riesgo, Franciane Bayer, Turra. Então, a secretária de saúde do Estado, Arita Bergman, também vai participar. A presidente da Câmara de Vereadores, Mônica Leal, também vai participar. Então, a gente conseguiu juntar uma gama de parlamentares que querem ajudar a oftalmologia, que querem ajudar a medicina, a gente desenvolver juntos políticas públicas que possam beneficiar os pacientes, principalmente os pacientes da rede pública. É para justamente abrir espaço, então, para as políticas públicas dentro de todos esses segmentos inovadores. Seria isso, no caso? Em tudo, na verdade. Essa sessão dos políticos é para ajudar, como a gente pode aprimorar o diagnóstico, a gente pode fazer programas de distribuição de colírios. Já existe para uma doença chamada glaucoma, que é a pressão alta nos olhos. Já existia no Ministério da Saúde esse programa. Então, até mesmo de dizer que estão faltando postos de saúde equipados com material de oftalmologia, porque um equívoco muito grande do governo passado foi dizer que não tinham médicos suficientes no país, inclusive trouxe médicos de Cuba. Isso está totalmente equivocado, é uma informação errada. Existem médicos suficientes no Brasil. O que não existem são médicos com condições de trabalho adequada. Então, é isso que a gente quer fornecer, que os oftalmologistas tenham condições, porque para fazer uma oftalmologia adequada, uma oftalmologia boa, de qualidade, nós precisamos de equipamento. A gente precisa de muita tecnologia e a gente sabe que tecnologia custa caro. Então, essa sessão com os políticos quer nos ajudar a isso também. Com certeza. Bom, então, Isabel, quero desejar sucesso, uma boa sorte ao longo desse evento. O 15º Congresso Sul Brasileiro de Oftalmologia, entre os dias 20 e 22 de junho. Parabéns mais uma vez aqui pela iniciativa. Além aqui do pessoal que eu já falei que entrou na live, a Daniela também aqui está parabenizando, a Laís Evangelista, a Beatriz também, Beatriz Abeice Cardoso, de Cilinda Inteligente Doutora. Olha só, Laís aqui acompanhando também. Bom, quero agradecer a participação, o carinho de todo mundo que acompanhou a última entrevista aqui desta edição de sexta-feira do Rio Grande em Movimento. Não deixe de continuar acompanhando a programação da RDC-TV. Aqui pelos canais 24 e 524 da NET e também pelo nosso celular aqui no Face, no Instagram. A gente está sempre aqui interagindo com vocês. Muito obrigada pela sua companhia. A gente tem esse encontro marcado na segunda-feira, a partir do meio-dia. Grande beijo. Tchau, tchau. Rio Grande em Movimento, oferecimento CEE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades.